Vamos começar a educação? 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 E você vai me dar uma força! Tem eu não tenho força não! Tem! Eu não estou conseguindo é os dedos! Isso aí você está fazendo, tem a massagem? Você está a massagem do penteiro, isso... Galera! Você tem força! Você está temosa você! Você vai rodar o bico, está ganhando o bico no bico, está ganhando a mão! Isso! Vamos dar risco da sobradinha Que cansa também Deixa aí Bora pra aqui Vai encontrar um distraço aqui Pois aí Vai Enquanto Vai Vai Não, mas você não tá Você tá assim Pode ser a ponta, deixa a profundidade Tá ali, a que ela tá assim Você tá assim, senhor Não é assim, ó Aperte, forra Aperte, forra Aperte, forra É o que é essa mãozinha aqui, a patinete É porque a posição Aperte, forra